Konnichiwa! Olá! Êêêê! E nós estamos de volta com o nosso iGoCast para falar sobre os lançamentos do mês de outubro lá da Coreia do Sul tem muitas novidades e também tem alguns programas que já falamos no vídeo anterior porém nós iremos só corrigir a questão das datas que muitos foram trocados Isso! Aí nós temos o nosso primeiro dorama que se chama Fugitivos e ele conta a história de vários personagens porém ele vai contar a história em especial do Chi Wo que vai ser interpretado por Yi Hachou e ele é um detetive e ele usa dos seus sonhos para esquecer as coisas da realidade da vida dele e além disso ele possui um grande talento que é a sua excelente memória Fugitivos ele vai passar lá na KBS 2 previsto para o mês de outubro e ele vai contar com apenas um episódio será tipo um dorama especial vai passar sexta-feira às 10 horas da noite e 10 da manhã aqui no Brasil O próximo dorama é Um Longo Adeus Bi Sang He é um escritor de romances porém ele está com dificuldade em terminar mais um novo livro Chu Yi Na é sua namorada e trabalha em uma editora Bi passará por uma crise no trabalho e na vida amorosa ele passará na KBS 2 no dia 19 de outubro e terá a próxima acho que não vai passar de um episódio é um especial também é um especial tipo um shot vai ser bem rapidinho vai ser na sexta-feira às 10 horas da noite ou às 10 da manhã aqui no Brasil horário Brasília isso, 19 de outubro né isso aí nós temos também um outro que é esse da KBSW que é aquela vez em que o tempo para e ele vai contar um pouco sobre um misterioso viajante do tempo que ele vai acabar conhecendo a linda mulher quando ele vai conhecer essa linda mulher ele vai começar a encontrar o verdadeiro significado da vida vai passar na KBSW em outubro e vai ter em média 12 episódios vai passar quarta e quinta-feira 12 episódios KBSW não tem horário previsto nenhuma data prevista provavelmente vai passar em outubro o próximo dorama é Bad Papa ele é da ah sim ele é um dorama caso alguém pergunte a gente falou no mês passado sim a gente falou no mês passado porém eles mudaram a data do dorama ele agora passará no dia 1º de outubro e terá 32 episódios alguns desculpe derromper Mário mas assim alguns desses doramas que nós iremos falar agora eles nós já falamos antes é mês passado que era o lançamento do mês passado porém eles colocaram arrumaram lá e colocaram para o mês de outubro nós fomos um pouco adiantados nesse quesito porque nós não sabíamos a data correta havia essa dúvida se ia ser em setembro ou outubro aí eles colocaram para o mês de outubro alguns desses doramas que nós iremos falar agora certo um desse papo que ele vai ser na NBC agora com uma data e horário definido que vai ser logo no primeiro dia de outubro vai ser as 10 horas da noite ou as 10 da manhã e vai passar nas segundas e terça-feiras tendo apenas apenas não tendo 32 episódios só isso só isso aí nós temos também que nós já falamos antes que a beleza por dentro vai passar na JTBC no dia primeiro de outubro também não tem um número definido de episódios mas vai passar segundas e terça-feiras às 9h30 9h30 da noite lá na Coreia 9h30 da manhã aqui no Brasil o outro também é onde as estrelas posam é da SBS também vai ser no dia primeiro de outubro às segundas e terça-feiras às 10 horas da noite ou às 10 horas da manhã e não tem episódio definido e um outro drama também que é O Sorriso Deixou Seus Olhos ele vai passar na TVN no dia 3 de outubro e não mais em setembro 3 de outubro não tem um número definido de episódios porém ele vai passar nas quartas e quintas-feiras às 9h30 o outro drama é Demaciado Brilhante Por Amor ele vai ser dia 5 de outubro da KBS 2 às quartas e quinta-feiras às 9h30 da noite e não tem quantidade de episódio definido aí nós temos também o Mismar Nemesis antes nós só tínhamos falado Mismar e agora eles tinham arrumado o nome então ficou Mismar Nemesis vai passar na SBS no dia 6 de outubro não tem um número definido de episódios e ele vai passar nos sábados às 8h55 da noite eles vão estar também disponíveis no Viki alguns desses né? é os primeiros que a gente falou ele vai estar eu não sei esse mesmo mas até onde as estrelas pousam ele vai estar também disponível no Viki eu acho que provavelmente eles arrumaram as datas devido a estrela que também vai ser no Viki o próximo dorama é Jin Jong-un está assistindo ele vai mostrar de dois irmãos e uma irmã ou três irmãos vamos dizer assim que são descendentes de Jin Jong-un é que são eles são descendentes de Jin Jong-un e eles adoram comida o dama o peraí dama o dama o drama tem um easter egg de outro dorama chamado Jin Jong-un de 2003 que conta a história de uma cozinheira que se tornou a primeira médica do rei eu assisti esse dorama e é muito bom isso ele vai ser um easter egg né? que vai mostrar mais ou menos os descendentes dessa cozinheira que virou uma médica do rei e se você está gostando do nosso vídeo não deixe de curtir esse nosso vídeo e também os outros vídeos também tem sempre nós sempre colocamos vídeos muito diferentes e você sempre vai gostar com curiosidades e novidades do mundo dos doramas não deixe de compartilhar também com seus amigos e se inscrever no nosso canal e nos seguir também em outras redes sociais com o nome Aigo Doramas nosso instagram nosso facebook e nós temos também twitter e outras redes sociais aí por aí fora então não deixe de curtir compartilhar e se inscrever no nosso canal o nosso outro dorama aqui da nossa lista de lançamentos de doramas do mês de outubro é o meu amor curativo que ele vai contar a história de Chiyun que nunca quis se tornar uma boa filha uma boa nora e uma boa esposa porém ela se sacrifica sempre para cuidar da sua família ela é casada com o imaturo Ba Ki Wan Sung que vai ser interpretado por Yong Chun Hong e trabalha em empregos de meio período para sustentar a sua família sobre a sua difícil situação ela continua sorrindo e mantendo uma atitude positiva ele vai passar lá na MBC no dia 14 de outubro contará com 12 episódios e vai passar os domingos às 8h45 da noite 28h45 da manhã aqui no Brasil por enquanto só temos esses lançamentos previstos para o mês de outubro até então pode ser que outros lançamentos poderão aparecer pode ser daqui para sábado e outros e outros dias pode ser que as outras emissoras disponibilizem a sua lista de outros dramas por enquanto só temos esses esses e se você provavelmente tiver alguma novidade se tiver alguma novidade de outro lançamento de dorama nós iremos lançar lá no nosso Instagram nosso Instagram é agodoramas arroba agodoramas e sempre vai ter fofocas curiosidades tem até agora recentemente uma entrevista que nós fizemos com um ator vietnamita e exclusivo aqui do Aigo e você pode conferir essa nossa entrevista lá no nosso Instagram é isso Mari é isso Takashi então não deixe de curtir novamente compartilhar assistir também os nossos outros vídeos são muito legais sempre tem alguma curiosidade são sempre temas diferentes para dorameiros e dorameiras diferentes como todos nós não é isso Mari isso e agradecer que a gente está quase chegando a 2 mil seguidores no YouTube e passamos os 3 mil no Instagram isso muito bem agradecer a cada um que faz parte da nossa família Aigo Doramas muito obrigado porque sem vocês nós não iríamos é conseguir né botar para frente esse projeto e é muito gratificante e é muito legal ter toda essa família essa imensa família no nosso nas nossas redes sociais é isso Mari é isso Takashi é isso então esperem pelos próximos episódios e próximos capítulos aqui do nosso Aigo e não deixe de seguir e de compartilhar para todos os nossos dorameiros e dorameiras tchau Mari tchau 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 dorameiro aproveite nosso vídeo e aproveite os outros vídeos tchau 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 até a próxima tchau tchau tchau